Oi gente, meu nome é Sarita e aqui é o canal da Mucane Shop. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a resina Benjoim, que é uma resina que vem do leste asiático e que tem uma variedade imensa de árvores. Então, dependendo do lugar onde ela é coletada e a espécie, pode mudar o visual dela. E eu trouxe aqui uma variedade de cinco árvores diferentes pra vocês conhecerem um pouco mais. Pra quem tá chegando agora no universo das resinas, as resinas são seivas das árvores e são coletadas e usadas pra diversas finalidades, entre elas os incensos, as defumações. Então, eu trouxe aqui pra vocês o Benjoim da Sumatra. Olha só, gente, o Benjoim da Sumatra, ele é aquela parte assim, que é coletado tudo da árvore e não há nenhuma seleção. Então, todas as partes da resina do tronco é coletado e ele vem aqui. Então, tem uns pedaços mais branquinhos, com uns cristais de resina mesmo. E ele é um aroma maravilhoso. O Benjoim, no geral, ele é um aroma adocicado. Então, ele é um aroma que é muito oferecido pras divindades, desde o Egito Antigo, pra afastar os maus espíritos. Na China, também, ele é muito usado pra afastar a energia negativa. Então, tem várias propriedades. E aqui, a gente já tem o Benjoim Prêmio, que é o quê? Que é a seleção do Benjoim da Sumatra. Então, o que acontece? Aqui, na seleção, a seleção mostra que o Benjoim Prêmio é aquela parte mais interna da seiva, da árvore, e onde tem mais aroma. Então, o aroma, ele perdura no ambiente por mais tempo. Essa seria a diferença do Benjoim Prêmio. Aqui, a gente tem o Benjoim da Somália. No caso, a gente falou do Benjoim da Sumatra, que é ali naquela região da Oceania. E aqui, a gente tem o Benjoim da Somália, que aí, nós já estamos falando de outro lugar, outro ambiente. Você pode ver que ela é com mais pó, ela vem mais triturada, tá? E ela também tem essa característica do Benjoim, que é ter uns cristais das resinas aqui. Talvez não dê pra vocês verem muito bem. Mas, enfim, o Benjoim da Somália. Somália fica ali no norte da África, certo? E aí, aqui, a gente também tem o Benjoim do Sião, que é a Tarlândia. Vamos dizer assim, é um Benjoim super aromático. Gente, isso aqui é usado na perfumaria também. Então, se vocês querem fazer seus perfumes naturais, eu vou falar isso em outro vídeo, como que vocês podem fazer, mas é muito irresistível fazer um perfume e colocar Benjoim. É muito sedutor, é muito envolvente. Então, o aroma do Benjoim, ele é também pra atrair a prosperidade, atrair coisas boas, né? Então, aqui, o Benjoim do Sião, você pode ver que ele é bem mais amarelinho, que tem essas partes brancas também, que é uma característica do Benjoim, tá? E ele tem um aroma muito, muito bom. E aí, aqui, a gente tem o Benjoim da Indonésia, que ele é um pouquinho mais granulado e que ele também pode ser usado com as mesmas propriedades dos outros Benjoins e que você pode estar usando desde pra atrair coisas materiais e também pra oferecer aos deuses como uma forma de atrair coisas positivas pra sua vida, pro seu entorno, pra sua energia. Então, fica a dica aí do Benjoim pra vocês conhecerem um pouco mais sobre essa resina. Gratidão! Compartilhe o vídeo!